Bom dia a todos! Estamos de volta para a nossa última aula da semana. Hoje é dia 6 de agosto de 2021, sexta-feira. Deixo aqui, mais uma vez, o agradecimento para todas as famílias pelo excelente trabalho desenvolvido com meus alunos. Com certeza, juntos, nós teremos um excelente resultado, certo? E hoje, nosso trabalho vai ser bem simples para a gente concluir nossa semana de trabalho. Em primeiro lugar, pequena homenagem aos pais e a todas as mães e avós que fazem papel de pai também. Pai, é o herói da infância, é o exemplo a seguir, é o alicerce para a vida. Obrigada, pai, por todo amor, todo carinho e toda dedicação e por guiar meus passos pelos melhores caminhos. A vocês, essa pequena homenagem para o dia dos pais. Nossa tarefinha hoje vai ser bem simples. Na aula de língua portuguesa, nós vamos fazer um cartãozinho para o dia dos pais. A professora trouxe aqui alguns modelos, né? Com papel chamex que você tem em casa, você pode fazer esse modelinho colocando as duas palminhas abertas, duas mãozinhas abertas, fazer o traçado com o lápis, recortar, fechar, juntar a palminha depois e dentro dela escrever uma pequena homenagem para o dia dos pais. Papai, eu te amo. Papai, você é meu melhor amigo. Ou o que você quiser escrever. O segundo modelinho é esse daqui. É mais simples ainda, ó. É só recortar a palminha da mão, né? Fazer só uma mãozinha, fazer o contorno dela, pintar com tinta guache, lápis de cor, giz de cera. E aqui a professora usou um modelinho onde a frase Papai, você é minha mão amiga, está escrita num outro papelzinho recortado e colado. Mas você também pode escrever diretamente na palminha da mão o recadinho que você quer entregar para o seu pai. Nosso terceiro modelo é uma gravatinha que você pode desenhar no papel, né? Recortar e escrever sua mensagem. Aqui tem um lugarzinho da foto. Você não precisa colar uma foto. Você pode desenhar o seu rostinho para o papai. Te amo, querido papai. E o último modelo é um pouquinho mais difícil, mas a professora trouxe porque sabe da capacidade e da criatividade de vocês. É uma camisa que é feita tanto no papel, né? No chamex ou na cartuninha, né? A gente recorta, faz a colagem e aqui dentro a gente escreve a mensagem. Então, são apenas algumas sugestões que a professora trouxe para você fazer o seu cartãozinho para o dia dos pais, certo? Aqui está a tarefinha que a professora vai mandar, né? Criar um cartão em homenagem ao dia dos pais fazendo o contorno e recorte do desenho na sua mão. Pode utilizar tinta guache, giz de cera ou lápis de cor. E aí as sugestões que a professora já mostrou. Você escolhe um desses cartões. É claro que se você optar em comprar um cartão para o papai, também é bem-vinda. A criatividade é sua, certo? E na nossa atividade de matemática, nós vamos relembrar hoje o que é dúzia, não é? E o que é dezena. Meia dezena e meia dúzia. O que a gente vai fazer? Lá no nosso caderninho, a data de hoje, né? O nome, bonitinho, sempre usando o nome completo. Quem quiser e já estiver praticando letra cursiva, parabéns! Pode escrever com letra cursiva. Mas lembrando que nosso nome precisa começar com letra maiúscula, tanto nome como sobrenome. Depois a gente vai fazer lá no nosso caderninho. Na número 1, representar com desenho, né? Uma dezena e meia de pirulitos. Lembra o que é uma dezena? Uma dezena são 10 unidades. Meia dezena é a metade de 10, então são 5. Se eu for desenhar uma dezena e meia de pirulitos, eu preciso desenhar 15 pirulitos, porque eu vou desenhar a dezena, que são 10, mais a meia dezena, que é 5. 10 mais 5 igual a 15. Então, aqui eu vou desenhar 15 pirulitos. Na número 3, eu vou desenhar uma dúzia de laranjas. Quanto que é uma dúzia? Lembra que a professora sempre fala que quando eu ver a palavra dúzia, eu vou lembrar da dúzia de ovos, da cartela de ovos que eu compro lá no supermercado. Uma dúzia são 12. Então, vou desenhar uma dúzia de laranjas. Vou desenhar 12 laranjas. E no número 4, eu vou desenhar meia dúzia de abacaxis. Meia dúzia é a metade de 12. São 6. Então, vou desenhar 6 abacaxis. Muito simples nossa tarefinha de hoje. Lembrando que hoje é sexta-feira e vocês também têm a aula da professora de educação física. Não esqueçam de fazer a atividade dela. Ela também precisa receber as atividades para poder registrar a presença e a nota de vocês. E eu também sou aguardando as atividades de quem esqueceu da professora. Estou triste e com saudade. Quero receber suas tarefas. E para o nosso final de semana, eu desejo muita paz, muito amor e muita tranquilidade. Um grande abraço para vocês. Dê um abraço especial para o Dia dos Pais. e até nossa aula de segunda-feira.